E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal seguinte, galera. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aqui uma coisinha com exclusividade. Sim, isso é exclusivo porque basicamente eu sou o primeiro BR a trazer esse conteúdo aqui no Brasil, tá? Eu basicamente descobri o método de como instalar shaders aqui no Minecraft Bedrock Edition versão de PC sem precisar tá baixando arquivos, ficar mexendo nas partes e tudo mais. Basicamente utilizando os MC Packs. É claro que nem todas as shaders vão estar funcionando, mas vocês podem ver aqui que eu estou com as shaders rodando aqui no meu PC. E cara, olha só isso, que coisa maravilhosa. Então se você tava com saudade de jogar o seu Minecraft Bedrock aí com shaders, fica comigo nesse vídeo e não esquece. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, porque cara, isso daqui vai ser simplesmente sensacional. E bom pessoal, basicamente nesse vídeo aqui eu tô trazendo um método que eu descobri na gringa, onde basicamente a gente consegue estar instalando shaders utilizando o MC Pack aqui no Minecraft. Sim, MC Pack. Eu tava com saudade disso, meu Deus do céu. Mas enfim galera, eu não quero enrolar muito. A gente vai precisar aqui de apenas baixar dois arquivozinhos, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E basicamente é algo muito simples. Então vamos lá pra tela do meu navegador que eu vou ensinar vocês como que vocês vão estar baixando esses arquivozinhos e como que vocês vão estar fazendo pra instalar essas shaders no Minecraft de vocês. Vem comigo, vamos? Bom pessoal, chegando aqui agora na tela do meu navegador, eu vou estar ensinando vocês, né, como que a gente vai estar baixando esses arquivos. Esse daqui é o primeiro site que vai estar lá no blog pra vocês conseguirem estar baixando os arquivos necessários, tá? E pra gente baixar aqui, cara, aqui tá literalmente tudo em inglês, em japonês. A gente não entende nada. Mas a gente não precisa entender nada, a gente só precisa identificar uma coisinha. Que é basicamente indo aqui embaixo, olha só, a gente vai até aqui embaixo e aqui tá escrito release, tá? Tá em azul aqui, ó, que isso daqui é basicamente o link clicável. Então a gente vai clicar exatamente nessa opção. Uma coisa aqui muito importante, acima dessa opção aqui, ó, vocês podem ver bem aqui, ele diz exatamente as versões que esse arquivo que a gente vai estar baixando funciona. Então ele funciona na versão 1.20 e na versão 1.19.80 aí do Minecraft, tá? No meu caso, eu vou estar utilizando o Minecraft 1.20. Então vamos lá, eu vou estar clicando aqui nessa primeira, nessa release, né, como eu falei pra vocês, vocês vão estar identificando exatamente esse release aqui, ó, que tá marcado em azul. E vocês vão estar clicando nele. Clicando nele, o pessoal vai abrir essa telinha. E aqui nessa telinha vocês vão clicar nessa primeira opção, Better Render Dragon 1.3.3.zip. Eu não sei, mas acredito que se você estiver acessando esse vídeo depois, pode ser que essa versão tenha que estar atualizada em 1.3.4, 1.3.5, 1.4.2, não sei. Mas a gente vai clicar aqui nessa primeira opção que tem o .zip no final. Cicando nela aqui, a gente já vai fazer o download. O download aqui, ele vai dizer que é um arquivo perigoso, né, que pode conter vírus. Mas não tem problema, a gente vai clicar aqui, ó, e vai continuar o download. Vamos permitir fazer o download desse arquivo necessário. Pronto, feito isso, agora a gente vai abrir aqui a nossa pasta de downloads do nosso computador. Acessando aqui a nossa pasta de downloads, deixei bem grande aqui pra não ter dúvida pra vocês. Eu vou até, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou arrastar essa pasta aqui pra minha área de trabalho. Com essa pasta aqui na minha área de trabalho, eu também criei essa nova pasta. Basta vocês clicarem com o botão direito do mouse aqui em uma tela, e vocês vão clicar aqui em criar nova pasta. Criei essa nova pasta aqui, e eu vou arrastar esse arquivozinho aqui pra dentro dessa pasta pra facilitar pra vocês. Abrindo ela, a gente tem aqui o nosso arquivo, que a gente vai estar clicando com o botão direito. Lembrando, vocês precisam ter um extrator, um Winrar aí no seu computador. Acredito que a maioria dos computadores tem esse aplicativo, o Winrar. Mas enfim, agora a gente vai fazer o seguinte, vai dar um clique em cima da pasta, não é dois cliques. Se você der dois cliques, você vai abrir, clica apenas um pra selecionar, ou então até arrasta assim o mouse, ó, e vocês vão estar selecionando ela. Depois clica em cima dela com o botão direito pra abrir essas opções. Abrindo essas opções, vocês vão vir aqui, no meu caso, eu uso o 7.zip, também, aqui no meu computador. E a gente pode utilizar o Winrar também, né? Eu vou estar utilizando aqui o Winrar, então eu vou extrair aqui. Extraindo aqui, vai abrir esse monte de arquivo. Bom, agora a gente chegou numa opção bem delicada aqui, que eu particularmente não identifiquei muito. Lá no vídeo do gringo, ele utilizou o Minecraft Preview. Eu não sei se é Minecraft Pirata, se é Minecraft Beta, não sei como é que funciona. Mas vocês vão estar testando os dois, beleza? No meu caso, o que funcionou aqui foi o Minecraft Launch. Então, basicamente, com esses arquivos aqui, a gente já tem o Minecraft com possibilidade de estar instalando as shaders. Mas, ainda falta outra coisa. Fica aí, segura o vídeo, porque senão, depois você tá comentando E aí, não funcionou aqui, meu amigo. Cara, pra você não assistir o vídeo, aí eu vou fazer o quê? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Então, eu vou estar utilizando aqui o Launch Minecraft. Vou dar dois cliques nele. Esse daqui é o que abre o meu Minecraft, no caso. Então, eu vou estar abrindo ele. Se vocês der dois cliques no Launch Minecraft, não abrir, vocês vão lá no Minecraft Preview. E de dois cliques, com certeza, vai abrir, tá? Então, tá abrindo aqui o Minecraft. Aparece essa telinha aqui, que é onde a gente vai meio que... Particularmente, tem umas configurações pra funcionar ou não as shaders, né? Então, o de vocês podem estar vindo desativado. Essa primeira opção, vocês ativam. Se você tiver um RTX, vocês podem ativar essa daqui também, mas eu não tenho. Então, eu deixo desativado. E essa daqui é a opção onde a gente deixa ativada pra shaders funcionar. Bom, vocês podem ver aqui que o meu Minecraft abriu a 1.20.1. Beleza. Eu vou dar um Alt Tab aqui. E vamos voltar aqui pro site, tá? Lá no blog, também vai ter o link desse outro site, que vai ser esse daqui. Basicamente, isso daqui é uma obra de arte, cara. Isso daqui é uma perfeição do mundo. Basicamente, pessoal, essa segunda opção aqui é onde vocês vão estar baixando as shaders que funcionam nesse Minecraft. São as shaders Render Dragon Pro Minecraft, tá? Então, basicamente, a gente vai estar identificando aqui. Inclusive, se você joga no celular, você também pode estar baixando algumas shaders aqui Render Dragon. Aqui a gente tem primeiro a ISS RD, que é uma shaders muito top, uma shaders muito linda. E também a gente tem a Geoxel, a Bicubic, tem a BSBE, tem a Musky Rose. Tem várias shaders que a gente pode estar testando no nosso Minecraft. Isso daqui é muito top. Mas olha só. A gente precisa de versões MCPack. E seguinte, no meu caso aqui, eu vou estar baixando a Bicubic Shaders, que é uma shaders que eu gosto particularmente. E a gente precisa identificar aqui o MCPack, tá? Vocês podem ver que tem Android, iOS, Windows, MCPack. Então, a gente vai ter que baixar sempre MCPack. No caso dessa daqui, vocês podem baixar que tudo isso daqui, eu acredito que é MCPack. Eu baixei, no caso, essa daqui e funcionou tudo perfeitamente, tá? No caso, cadê a Bicubic aqui? Vê-se. É MCPack 3.4. Beleza. Essa daqui, vamos dar um clique. Ele já vai fazer o download. Automaticamente já está aqui. A gente pode ir lá na nossa pasta Downloads do Minecraft. Downloads do nosso computador. E ela está aqui, ó. Bicubic. É um arquivo MCPack, igual a gente instalava há alguns anos atrás, que era uma maravilha no Minecraft. Então, a gente pode, basicamente, dar dois cliques nela. Ela já vai que está carregando aqui. Já está importando. Deixa eu até diminuir isso daqui, ó. A gente pode clicar aqui nessa setinha do lado que ele diminui, tá? Então, a importação já foi feita. Eu vou estar, no caso, editando aqui o pacote de textura. E olha só, eu vou estar desativando essa shaders aqui que eu tinha instalado anteriormente. E a gente tem aqui a Bicubic. Ó, uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês vão estar carregando o mundo primeiramente com isso daqui desativado. Pelo menos, acredito que funciona dessa forma. Pelo menos, eu consegui fazer. E, deixa eu ver se eu salvei. Então, a gente... Aqui, ó. Aqui a nossa shaders, né? Já foi instalada. E vocês podem estar instalando por aqui também. No caso, eu vou instalar direto no mundo. É como eu aprendi, tá? Então, a gente tem aqui as shaders que eu instalei, ó. A Bicubic e a ISS. Essas duas aqui são Render Dragon. Fechou? Então, está tudo certo. Agora, a gente pode abrir o nosso mundo. O nosso mundo vai carregar primeiramente sem a nossa shaders, né? Acredito eu. E vai carregar também com textura de Steve, se eu não me engano. Alguma coisa desse tipo. É um bug. Ó. Carregou tudo bugado. Olha só que doideira. Então, a gente vai vir aqui, dar um ESC. Clica aqui. E ativa o Load Shaders Pro Perfect. Salvar isso aí. Fechou? Vamos abrir novamente o nosso mundo. E a nossa shaders, particularmente, deveria estar funcionando já automaticamente. Então, vou tirar isso daqui. Minimizar. Beleza? Está girando o nosso mundo. Carregando os recursos, né? Fazer uma shaders bem pesada. E a gente já pode ver aqui que a gente está com as shaders. Porém, está bem escuro. Porque essa shaders aqui, ela é bem escura mesmo. Vou dar um time set zero. E olha só isso. Que doideira, mano. Olha que coisa maravilhosa, mano. Meu amigo do céu. Você está doido? Cara, isso daqui está perfeito. Então, a gente já tem aqui a nossa shaders para a gente jogar no Minecraft. Vocês podem estar instalando as outras shaders aí para testar também, tá? Tem vários outros tipos de shaders. Inclusive, isso daqui dá para vocês conseguirem estar vendo o FPS. No meu caso aqui, essa shaders é bem pesada. Está rodando a 160 aqui perto da água. Olhando para a água exatamente, ó. Pegar a bater 100 FPS. Meu computador é um computador bem top. Mas também está com o render distance, né? Que meu amigo está muito alta. Mas, cara, vocês podem ver que é uma shaders muito linda. E está funcionando tudo perfeitamente aqui no nosso Minecraft. Cara, muito top mesmo isso daqui, pessoal. Lembrando, cara, ninguém trouxe isso daqui no Brasil. Estou sendo a primeira pessoa. Então, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque isso me ajuda demais, sério. De verdade. Conto muito com o apoio de vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas é isso. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E valeu. Falou, Zy. Tchau.